Isso é Manu Partidão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não tem ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Cereça da Clefinha Cereça da Clefinha Você já foi dia a zelo Meus contatos Já revirou Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vi pop, não vi vídeo Não vi nada suspeito Mas o erro do errado Mas o erro do errado é achar que passa tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se morreu com um contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ela fala com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Cereça da Clefinha Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente Disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Tem mais nada a se falar Caboço Repertório novo Cereça da Clefinha Repertório novo Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você é infeliz no nosso relacionamento Segunda que você é quando me deixa e sai Então você administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Quem mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Se eu louco Já que eu não sei que você é de verdade Já que todo dia você é uma pessoa Já que você tem várias personalidades Seu narcisista Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai A quem me trai é que sou inteira Que você não é homem de verdade Já que eu não sei que você é de verdade Já que todo dia você é uma pessoa Já que você tem várias personalidades Seu narcisista Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é que sou inteira Que você não é homem de verdade De verdade A melhor sereste do mundo Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que me tinha que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Seu louco Já que eu não sei que você é de verdade Já que todo dia você é uma pessoa Já que você tem várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é que sou inteira Que você não é homem de verdade Já que eu não sei que você é de verdade Já que todo dia você é uma pessoa Já que você tem várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é uma pessoa que você é de verdade A quem me trai é que é sondeira Que você não é homem de verdade De verdade Sai pra lá Sai pra lá, seu louco Lixo e produções Seu jetinho bem parceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Orando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver E nem por um instante Paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe, eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo e te fazer sorrir Orando na minha cabeça Você é dona do meu coração Leripi, 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 leripi Serestra da classe A melhor serestra do mundo Casa do Fiat Para o meu parceiro Nivaldo Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante que eu choro por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Todos os gravadores do meu Brasil Divulga a baronesa, bebê A melhor serestra do mundo Pra todos os meus fãs Nesse mundo inteiro Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro Alguém não vai ficar Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Você não vai resistir Não vai resistir Esse alguém sou eu, ai, ai, eu sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Oh, paixão doida Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o som Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o som Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Sereste da pancinha A melhor sereste do mundo, bebê A loleira, a dona do Maria Xixá Aí a gente não bebe não, bebê A gente vira um litro na boca Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê O meu quarto O meu quarto eu vejo você Esperando por ele Te parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sobe por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sobe por ele Não liga pra mim Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sobe por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sobe por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sobe por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sobe por ele Não liga pra mim Tentei me proibir De pensar em você De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva querida Madrugada é soridão Parece estafir de alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar A melhor serência do mundo Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é soridão Parece estafir de alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é soridão Parece estafir de alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Pra não sofrer Pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar você Assim do pensamento Te esquecer Te esquecer Eu não queria dividir em dois o meu E o seu coração Mas está faltando sentimento E calor Nessa paixão Tentei ficar Te conquistar Não te deixar Mas não deu certo Mas não deu certo O seu amor Me enganou Feito viragem no deserto Foi só um sonho Mas lhe proponho Nunca mais lhe esquecer Eu estou saindo Mas amo você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se o meu coração Mandar em mim A gente vai se amar Mais uma vez Que pena tudo terminar assim Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se o meu coração Mandar em mim A gente vai se amar Mais uma vez Eu não queria dividir em dois o meu E o seu coração Mas está faltando sentimento E calor Nessa paixão Tentei ficar Te conquistar Não te deixar Mas não deu certo O seu amor Me enganou Feito viragem no deserto Foi só um sonho Mas lhe proponho Nunca mais lhe esquecer Eu estou saindo Eu estou saindo Eu estou saindo Mas amo você Eu estou saindo Mas amo você Eu estou saindo 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 Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração Tu levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração O amor é feito de verdade O amor é feito de verdade O amor é feito de verdade Não tem fingimento É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração Serencha da classinha Pra beber todas, bebê Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo E a culpa é sua Oh, tá impulsando a luz do Vicente Bora, Júlia Bora, Samara J.K.D. Produções Bora, Jorge Bora, Dani Aí, do amor Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo E a culpa é sua Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo E a culpa é sua É sua É sua É sua Seresta da Clecinha Seresta da Clecinha E não de BK Produções Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol com cem mil rosas amarões Perde a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te amo Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Guarda difusora Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Ferecha da coessinha, é só pedrada Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela, meu futebol com cem mil rosas amarelas Pés da cabeça sempre que eu esqueço, o dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina Obrigado pelo carinho sempre, viu? Lá de Minas Gerais Todo o meu Brasil Chama Seressa da coessinha Seressa da coessinha Me foca nos paredões, bebê A melhor seressa do mundo Prepara o chifre que é só pedrada Uma simples novela Entre eu e ela, olha o que aconteceu Na cena principal Ela era a atriz E o ato sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noite fria, solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão O meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega ao cansaço E ao seu amor O seu corpo suado Seus beijos molhados Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Volta mais uma, garçom Oh, seresta, boa da goza, velho Toda tomando os vários Uma simples novela Entre eu e ela Olha o que aconteceu Na cena principal Ela era atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noite fria, solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão Primavera, verão Meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega ao cansaço E ao seu amor E seu corpo suado Seus beijos molhados Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela É amor de novela Chama! Sereste da classinha A melhor sereste do mundo Pipoca nos paredores também Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por me deixar pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só por seu bem Te entreguei meu coração Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus De adeus De adeus Você diz que não faz amor Com mais ninguém Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por me deixar pra trás E as alianças E as alianças que comprei Tive que guardar Tive que guardar Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só por seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus Dei adeus Você foi meu grande amor E eu sempre só por seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus Dei adeus Essa paixão Dei adeus Dei adeus Essa paixão Serencha da Clessinha A meu coração, bebê A melhor serencha do mundo Madrugada Vazia Rolo Rolo Na cama tão fria O meu corpo Sente o seu calor Quero Sentir teu sabor Quero Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem amorar comigo Paga o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem amor Vem amorar comigo Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Eu pago o preço que você quiser, mulher Mas volta pra mim, bandida Abrogada, vazia, rolo na cama tão fria O meu corpo sente o seu calor Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Vem adorar comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Vem adorar comigo, paga o preço que for Madrugada, e eu tão sozinho Vem, meu amor, me dá teu carinho Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Vem adorar comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu, vem sentir meu calor Vem adorar comigo, paga o preço que for Ai, 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 amor Paga o preço que for Ai, 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 amor Paga o preço que for Serença da classinha Essa é pra tomar todas, bebê A melhor serença do mundo Pra todos os meus fãs desse mundo inteiro Amo vocês, meus amores Serença da classinha Prepara o chifre que é só pedrada O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Mas de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Faz de conta Chama Torotuba de Manaus Torotuba do Pará Todo o nosso, nordeste Sul Todo o meu Brasil Me ouvindo aí Obrigado pelo carinho Torotuba fora do país também Ô saudade Ouça sem moderação Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser 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 Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Faz de conta Alô, decola O homem dos móveis planejados De São Luís Mate Print Ludo Brazas Alô Glais Todos os meus patrocinadores Muito obrigado pelo carinho Gil A mulher que curta do meu bom frio Para Márcio Olivier O nueve E aí A mulher que curta do que Que fala pra Márcio O Darth P Janet Ó Luís Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto